Bom, a gente terminou as duas especiais de sábado, as duas primeiras no 21 bom, em terceiro ou quarto da categoria. E para terceiro especiais, um pequeno problema antes de largar, controlamos o horário, mas não conseguimos largar. Posicionaram a gente, a gente largou atrás, um pouco mais para trás, ultrapassou alguns carros, e do meio para o final de especiais foi atrapalhado por um carro do Paraguai que não conseguiu nos enxergar. E com isso a gente perdeu bastante tempo, vamos tentar agora recuperar o máximo de posições possíveis e pensar que só começou agora, mas bastante na linha pela frente.